Olha só do bug Ficou preso dentro do telhado Da casa Entre o forro e a telha, como é que pode? Muito louco, velho, isso aqui Agora o gás tá vindo Nossa, tá vindo, mas eu tô na safe zone ainda Tem que esperar Você tá vivo ainda? Matheus Eu tô vivo ainda aqui Deixa eu ver se eu consigo sair aqui Deixa eu seguir esse ponto aqui Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Acho que ele morre no gás ainda e sai Opa, acho que agora vai sair Opa Uma luz no fim do túnel aqui Ah, merda Ah, não sai, cara Vamos ver Vamos ver o que chegar o gás aqui Vamos ver o que vai acontecer Bom, é bem provável que morra Mas agora não tem escolha Tem que ficar aqui mesmo Olha ele pra você ver Dá uma olhada só pra você ver Tá levitando Quero ver o que é bugado Me quero ver o Mr. M revelar essa daqui Mr. M revela a levitação E olha essa daqui Ainda tem o TTU rio aí O TTU, né TTU tutors É o TTU tutors Filho de rapariga Desce daí Desce daí, louco Fechar o seu joinha era onda Mas nós fechar Basta eu sair e entrar do jogo Mas é que funciona É Funciona, pô Deixa eu tentar pra ver Na verdade Na verdade vão entrar com outro emulador Daí ele assume, né Vamos ver aqui É Ele é rápido, né É só um minuto Cadê o Tencent Gaming Buddy Achei Tem um ataque pra ver Mas não vai dar tempo não Até iniciar o emulador 30 segundos já O cara tá indo atrás de você aí Matheus Olha o cara aí, ó Eu diria isso, né Eu tava pensando que era o cara aí embaixo Mano, olha o Joninha O Joninha tá quebrando, pô O Joninha vai morrer agora O Joninha Olha lá, agora foi É Já é, óbvio Começou a encolher o gás Ai, não 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 É muito honra A pessoa sugara o pegaço dele, mano Não é? Olha, cara Ah, mas que árvore não pegar, né É, mas agora também já era Não tem como mais Mesmo que recupera Ainda bem que esse ficou registrado, hein Já gravei O bug do Free Fire Nossa, falar pra vocês que minha... Hein Ouça essa aqui Minha vida não tá comendo Tá só tirando dois HP Mas aqui não tá A vida tá cheio No life aqui Aqui tá Tô brincando Tá tirando só dois, ó Dois em dois É que o gás tá fraco agora, né Assim no começo Ele é fraco mesmo Aí, agora Começou a tirar demais, ó Foi 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 Foi